Olá, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Robson e eu sou do Pomar na Laje. Bom, eu sou aqui da região de Pernambuco e eu estou cultivando desde a semente. E a semente de hoje que eu vou cultivar, quase que não saí, é a rúcula. Eu gosto muito de rúcula na salada. Então, vamos lá. Eu comprei um pacotinho de rúcula. Então, a informação que tem aqui atrás é bastante interessante, porque aí você vai tirando bastante dúvida. A época de semeadura, aqui como está a região vermelha, norte, nordeste e parte do centro também, você pode estar semeando desde fevereiro a novembro. Como estamos em outubro, então está tudo bem. Já a região do sul, ou centro-sul, pode ser cultivada o ano todo. A semente da rúcula é assim, esses pontinhos aí, parece grãozinho de areia. Eu já tirei aqui do saquinho. Essa aqui deve ser de outra aqui, que eu não sei qual é. Estava fora. É tão pequena que a gente mal vê e pensa que é areia. Eu pré-hidratei aqui umas quatro, tem duas coladinhas aqui em cima, para poder estar plantando. O meu substrato, que eu vou utilizar aqui, é o húmus de mioca. Eu coloquei aqui a identificação, porque como são várias, que você pode ver, para facilitar para mim depois, identificar quem é quem. E para você também, ver se já passou ou não, do período de germinação. O período de germinação da rúcula é de quatro a sete dias, e o ponto de colheita é de quarenta a sessenta dias, bem rápido. E você já pode estar colhendo ela com doze a dezesseis centímetros. Eu vou pegar um pouquinho aqui embaixo de umho de mioca. Preencha aí a sua sementeira, o seu vaso, ou o potinho que você vai colocar a sua semente, as suas sementes. Eu costumo colocar três, por sementeira, e quando é por alto é assim também, vazio, eu também coloco três. Como já está pré-hidratado aqui, eu vou só jogar. Eu não fiz uma cavidade, até porque ele pede que se coloque meio centímetro. Então, o copo está limpo, eu só vou e completo aqui com um pouquinho de umho de mioca. Se você tiver terra, pode colocar terra também, vegetal, ou só o composto orgânico também, que também vai servir. Certo? O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, então curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se você também não gostou, dá um dislike, mas também escreve lá embaixo porque você não gostou. Isso é importante porque aí eu vou verificar e vou tentar fazer vídeos melhores para você. Tá bom? Agradeço por assistir até aqui. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.